Quer comprar ou vender Bitcoin, Ethereum e Tether pelo melhor preço? Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar, bitpreço.com Fala galera, beleza? Sabadão aqui também é dia de ganhar dinheiro, ganhar criptomoedas. Pessoal, vídeo de hoje aqui, duas dicas muito top pra vocês, ok? Pra vocês estarem ganhando aquele token Shiba, Shiba Inu. Ele valorizou coisa de 62 mil por cento nesse mês que nós estamos e no mês passado. 62 mil por cento é muito porcentagem, é muito dinheiro em cima, ok? E além disso, vocês podem estar ganhando até mil reais em Bitcoin, ok? Então fica ligado no vídeo, super fácil, fácil, fácil mesmo. Muito fácil pra vocês estarem ganhando Shiba Inu ilimitadamente 24 horas por dia, ok? E também pra vocês estarem participando pra estar ganhando esses mil dólares em Bitcoin. Pessoal, o seguinte, o primeiro conteúdo aqui é sobre esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu espelhar pra vocês verem. Pra vocês estarem ganhando Shiba Inu. É uma Faust, ok? Vocês vão poder estar ganhando aqui. De 5 em 5 minutos, vocês vão coletar elas e vão estar ganhando 100 tokens da Shiba Inu, ok? Somente você clicar aqui, ó. Client Shiba. De 5 em 5 minutos, vocês vão estar ganhando os tokens. Aqui, ó. Eu já coletei 12 vezes, ó. 1.200 tokens, ok? Eu instalei faz 1 hora que eu instalei o aplicativo aqui. 1 hora e pouquinho, por aí. 1 hora não, já dá mais, né? Mas, é... É só você clicar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Clicou aqui, beleza? Ele vai abrir uma página externa, ok? Abriu, pode fechar. Não precisa nem ficar na página, ó. Clica, fecha aqui e volta aqui. Ele já vai estar coletando. Eu falei 5 minutos, mas acho que é 4 e meio, sei lá. Então, passou aqui mais 5 minutos, automaticamente vai chegar uma notificação no celular de vocês e só entrar e clamar de novo. Passou 5 minutos, chega, clama. Chega, clama e vai indo aqui. E vai chegando a notificação pra vocês aqui, ó. Olha pra vocês verem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho 8 notificações aqui. Eu não apaguei pra mostrar pra vocês. Ó, ó. Um monte de notificação aqui. É só entrar e clamar, beleza? Eu já tenho que apagar isso aqui porque tem muita notificação, ok? Então, entra, clama e já era. É... Saque mínimo. Saque mínimo um pouco alto, mas por ser de 5 em 5 minutos sem tokens, dá pra juntar um pouco rápido, ok? Indicando amigos mais rápido ainda, ó. Clica em balanço aqui. Ó, quantidade mínima pra saque aqui, ó. É 1 milhão de tokens Shiba Inu. Aqui, ó. É 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. 1 milhão de tokens Shiba Inu. Vai dar mais ou menos uns 7 dólares e pouquinho. Uma quantidade boa. O aplicativo é novo, ok? Vamos ver até quando eles vão estar pagando. Beleza? Então, aqui, ó. Já coletei aqui. Vamos fazer uma conta rápida? Quer ver? Fazer uma conta rápida aqui. Então, se é de 5 em 5 minutos, em 1 hora dá pra gente coletar 12 vezes, ok? 12 vezes 24 igual a 288. Vezes 100 tokens, vai dar pra coletar 28.000 Satoshi da Shiba Inu por dia. Claro que ninguém vai conseguir coletar 24 horas por dia direto, porque a gente não vai estar dormindo, vai estar fazendo as suas tarefas, ok? Mas se ficar 24 horas por dia, dá 28.000 tokens aqui, 28.800. É difícil? É difícil, não é? Rios de dinheiro, mas o token dá desvalorizado. Quando desvalorizado dá pra ganhar mais, ok? Uma coisa interessante é isso aqui, ó. É... Quer ver? Clicar aqui, ó. Referência. Referência, pessoal. Vocês vão ganhar aqui, ó. 1.000 tokens Shiba cada referido. Então, a referência ajuda muito, beleza? Só clicar em copiar aqui e indicar seus amigos. Pra quem quiser saber como baixar, instalar, fazer a conta, tudo, só continuar no vídeo aí que eu vou estar mostrando pra vocês como fazer isso aqui, ok? Então, vamos voltar aqui pra tela inicial. Olha lá, já falta dois minutos, só entrar e coletar de novo. Lembrando que é uma falsa, pessoal, ok? E... Então, beleza, pessoal. Agora eu vou catar o celular da minha esposa aqui e vou estar mostrando pra vocês como baixar, instalar e tudo, etc e tal. Pronto, pessoal. Já voltei aqui com o celular da minha esposa. Olha lá, já deu cinco minutos no meu ali. Já posso clamar de novo, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês clicam no link aí. Vocês vão ser direcionados pra Play Store. Chegou lá, é só clicar em Instalar. Vai baixar, instalar e já era. Depois vocês vão fazer a login com a conta da Google, pessoal. Vou mostrar pra vocês que passo a passo. Pronto, pessoal, baixou. É só clicar aqui em Abrir. Depois vocês vão clicar aqui, ó. Singing with Google. Ou seja, logar com o Google, entrar com a conta Google. Chegou nessa parte aqui, vocês vão pegar uma conta de vocês da Google. Vão selecionar ela e clicar nela aqui. Já tá fazendo login, já selecionei minha conta. Já entrou, pessoal. Já entrou na conta da minha esposa aqui. Só clicar aqui, ó. Client Shiba. Somente isso. Vai abrir uma página externa, que nem falei pra vocês. Só pegar, vir aqui, fechar e abrir de novo aqui, ó. Ele vai tá clamando, beleza? Automaticamente, logo, logo, acho que é capaz de contar uma referência pra mim ali que vai ser mais mil tokens Shiba, ok? Uma quantidade boa. Infelizmente, o limite pra saque é um valor alto. Um milhão de Shiba. Só que... Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Vamos ver quanto vai dar um milhão aqui, ó. Coengeco. Opa, Coengeco. Ó, na Coengeco, Shiba aqui. Iba Inu. Um milhão. Vamos ver quanto vai dar aqui. Lembrando que desvalorizou muito, muito, muito. Agora é hora de ganhar. Um milhão, ó. Mil, dez mil, cem mil, um milhão. Sete dólares e trinta e nove. É uma quantidade boa. Lembrando que você não precisa ter esforço nenhum. De cinco em cinco minutos vai chegar uma notificação pra vocês. Vocês pegam. Entra lá, clama e já era, ok? Então, pessoal, somente isso que eu mostrei pra vocês, ok? Só pegar. Vocês vão baixar o aplicativo, clicar login com a conta da Google. Escolhe uma conta. Vocês já vão estar entrando dentro do aplicativo, beleza? Mesma coisa que eu falei pra vocês. Balanço. Clica em balanço aqui. Vocês vão ver o balanço de vocês. Aqui eu não coletei nada ainda, porque não passou um minuto ainda. Beleza? Invite Earn aqui. Ou seja, envie convite e ganhe, beleza? Cata o código de convite de vocês e manda pra todo mundo, cada pessoa, mil tokens. Valor muito bom, ok? E é isso, pessoal. Somente isso vocês já vão estar ganhando o token da Shiba Inu. Lembrando que o saque mínimo aqui é um milhão de tokens. Quando chegar um milhão de tokens, vocês podem mandar pra carteira de vocês, pra exchange, trocar, vender, fazer o que vocês quiserem, ok, pessoal? Então, é super fácil pra vocês estarem baixando, instalando, criando conta e clamando. Mais fácil ainda e indicar amigos também, vocês vão ganhar bastante de ponto com isso. Agora, o outro conteúdo pra vocês, pessoal, é da Bitpreço, ok? A Bitpreço tá com uma promoção top, top, top. Aqui, infelizmente, são só três prêmios, mas pra participar é fácil, fácil, fácil. Não sei se vocês sabem que hoje, dia 22 do 5, é o famoso dia da pizza, pizza day. É o dia da pizza com Bitcoin aqui. Então, aqui, a Cointimes, junto com a Bitpreço, até mais até aqui. Cointimes, Bitpreço e o Kriptomaniacos se juntaram pra te dar um prêmio nessa pizza day. Vamos sortear três prêmios em Bitcoin pra vocês, ok? E aqui fala aqui, pra participar é super fácil. Então, compensa, pessoal. Claro que, vamos supor, de todo mundo que vai participar, somente três ganhadores, é difícil. Mas pra participar é super fácil. Vai que se dá sorte de ganhar essa quantidade que em BTC, nessa baixa, e depois esperar ela valorizar, vai duplicar o seu prêmio. Ó, pessoal, e para participar é muito simples. É só seguir os próximos passos. Crie uma conta na Bitpreço. Se você já tem conta, perfeito. Se você não tem, vai ter link na descrição pra vocês também. Clique no botão participar. Informe o seu e-mail de cadastro na Bitpreço, beleza? O mesmo e-mail que vocês criaram, conta na Bitpreço, vocês vão informar aqui pra participar desse evento aqui. Responda qual foi o momento da Pizza Day quando você comprou algo com Bitcoin anos atrás ou dias depois se arrependeu. Pronto, você vai estar participando já e as melhores respostas vão ganhar os prêmios. Beleza? E são aqui, ó. Vão ser três prêmios no dia do Pizza Day. Primeiro prêmio, R$500 em BTC. Segundo prêmio, R$300 em BTC. E terceiro prêmio, R$200 em BTC. E já vai ser pago direto na conta sua da Bitpreço. Ok? Top, top, top. Então, pra quem não conhece, é só clicar aqui. Esse primeiro link aqui, ó. Pra quem não sabe do dia da pizza, ó. 11 anos de Pizza Day. Um dia histórico para o Bitcoin. E fala aqui, ó. Nesse sábado, dia 22, o Sim, completamos 11 anos da primeira compra de um produto físico por meio de Bitcoin. O dia ficou conhecido como o dia da Pizza Day. Por quê? Porque um fulano de tal foi lá, pegou o Bitcoin, ligou pra uma pizzaria, ó. Você aceita Bitcoin? Você aceita, o cara pagou 10 mil Bitcoins, pessoal. Ele pagou 10 mil Bitcoins por uma pizza. Hoje, esses 10 mil Bitcoins que ele pagou aqui, ó. Daria um total de 1 bilhão 889 milhões 290 mil reais. É dinheiro pra, cara. É pra zerar a vida, pessoal. É pra zerar a vida, com certeza. Ok? Ah, uma coisa legal também, pra quem é de São Paulo, aqui, ó. Pra quem está em São Paulo e pedir uma pizza pela Via Capri, vai receber com uma caixa personalizada, personalizada, nossa, contando a história da Pizza Day. Então, pra quem for de São Paulo e ligar pra essa tal de Via Capri aqui, que é uma pizzaria, vai receber a pizza, vai comprar a pizza, claro, né? Vai comprar a pizza e a caixa vai ter personalizada, bonitona, falando sobre a história da Pizza Day. Ok, pessoal? Então, a Faust é super fácil, super fácil. Acho que já até passou um minuto aqui. Eu posso mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Já passou um minuto aqui, sim. Ó. Então, passou um minuto aqui, entrou aqui, clica em Climb. Vai abrir uma página externa. Abriu, só pra clicar aqui, ó. Passa pro lado, fecha, voltou aqui e vai tá clamando. Daqui a pouco ganha mais 100, mais 100 e vai indo, ó. Já ganha 100 tokens da Shiba Inu aqui. Fechou? Então, deixa eu tirar o celular de lado aqui. Então, pra vocês estarem ganhando Shiba Inu, é super fácil. Aquele aplicativinho pra vocês estarem clamando. Clama de 5 em 5 minutos. Mínimo de saque, 1 milhão de tokens. Cada amigo indicado, 10 mil tokens. 10 mil, não. Cada indicado, mil tokens. Fechou? E também vocês podem estar ganhando aqui até mil reais na Pizza Day da Bitpreço, pessoal. É só ir lá. Aqui, ó. Só repetir de novo aqui. É só ir lá. Quem já tem conta, beleza? Clique aqui em participar. Vou deixar o link na descrição pra vocês também. Clique em participar. Conta a história. Se vocês já compraram alguma coisa com Bitcoin. Quantos anos atrás. Se se arrependeu. Quanto que você gastou aquele dia. E quanto valeria hoje. Só contar uma historinha ali pequenininha, beleza? Você é só pegar. Usa a imaginação. Conta a história de vocês ali. E já vai estar participando, pessoal. Já era, já era, já era, já era. Beleza? Então, Shiba Inu ilimitado. 24 horas por dia de 5 em 5 minutos ali. Ok? E uma chance de ganhar até, até não, é um prêmio aqui de mil, mil reais em Bitcoin, né? Só que vão ser 500, 300 e 200 reais para os ganhadores, ok? O vídeo de hoje é esse, pessoal. Sabadão aqui. Aqui tá chovendo. Não sei onde vocês moram. Aqui tá chovendo. Aqui tá friozinho. Beleza? Bom de comer uma pizza com uma Coca-Cola 2 litros ali. Ó, bom demais, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Ah, queria agradecer vocês. Ontem alcançamos aqui 90 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado. Do fundo do coração. Rumo a 100 mil. Vamos junto, pessoal. Ajuda a chegar a 100 mil aí. Muito obrigado mesmo. Alcançamos 90 mil ontem. Então, bora, bora, bora. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Se vocês curtiram o vídeo, peço pra sentar o dedo no like, compartilhar esse vídeo com todo mundo, se inscrever no canal, beleza? Ótimo sabadão, ótimo final de semana pra todo mundo. Abraço, é nóis e fui!